A CIDADE NO BRASIL Trabalham para elas dia e noite. Eu vejo muitas dessas pessoas dedicando a sua vida ao trabalho e defesa dos professores, em defesa da educação. E por isso eu voto na Chapa 1, por isso eu respeito essa chapa, por isso eu acho que ela é a melhor para dirigir o nosso sindicato. Eu também voto na Chapa 1 porque eu tenho amizade por essas pessoas. Eu acho que essa é a minha razão maior. E pode parecer pouca coisa e pode parecer até um voto comprometido. Mas não é não. Amizade é algo muito sério para mim. E eu sou amiga das pessoas quando eu confio nelas, quando eu acredito nelas, quando eu vejo nelas honestidade, autenticidade. Então é por isso que eu sou amiga delas. Então eu acho que amizade é algo fundamental na vida. E eu quero um sindicato amigo. Eu quero um sindicato onde eu tenha pessoas em quem eu confio, mas também confio na amizade. Por isso eu voto na Chapa 1. E eu quero um sindicato. E eu quero um sindicato. E eu quero um sindicato.